Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! Galera, da última vez que a gente gravou alguma coisa relacionada a apagar fogo e trabalhar de bombeiro, vocês viram que deu muito ruim, porque eu tô com os piores bombeiros da atualidade. Manda um salve aí! Beleza, eu vou quitar, eu vou quitar. Tenta entender que você é bombeiro, você não pode quitar. Tem vidas que dependem de você, beleza, cara? Beleza? Você falou que eu sou pior. Ó, estou aqui com GQ, Machini e Billy Caolho. Você é louco, Billy Caolho, você é louco, mano. Galera, se inscreve no canal dos caras, eles vão dar aquela moral aí no canal do Tafinho sempre. Então tamo junto e vambora pro vídeo. Ó, vou ligar a sirene aqui, hein, galera? Liga, liga, liga. Liga aí a sirene, hein? Mas cadê o outro caminhão lá, o Machini de bombeiro? Não tem, fi, tá tudo num caminhão só. Beleza. Não deve ser menor. Não deve ser... Nossa, mano. Ô, vocês colocaram água aí dentro do caminhão só pra saber, beleza? É, eu acho que esse caminhão nem carrega água, mano, sinceramente, mano. Não? Não, ele carrega uma bicicleta, uns negócios ali. Mano, olha bem pra esse caminhão. Cada compartimento que você abre ali, ó, tem uma ferramenta diferente. Aham. E todos esses lugares estão ocupados. Não tem lugar pra carregar água nesse caminhão. Tem, tem. Não tem. Não tem. Vamos lá, então, né? O caminhão aí é só pra... O Zepo ali, dessa vez, que tá dirigindo aí. Porra, vai lá. Tem negócio que você liga a mangueira pra sair água mesmo, meu? É, torneira, beleza? É, torneira, beleza? É, torneira. Eu acho que eu vou ter que parar em cima aqui, que eu não sou muito bom de manobrar, ó. Beleza, cara. Vai lá. Aê. Olha esse caminhão velho aí pra nós aí, porque o cara... Pô, ó, quem que vai subir no guincho lá pra... Caramba, o Gervão já tá lá em cima já, ó. É, o Billy Caolho. Ah, eu acho que eu vou subir lá, hein? Eu acho que eu vou subir lá, mano. Joga o Billy... O Billy Caolho lá, velho. O Billy Caolho, o cara... O cara mira no fogo e acerta na planta, beleza. Você é louco. Ô, Machini, abre a porta da casa lá pra nós, ó. Tá, que eu vou ligar a mangueira. Cuidado. Ó, cuidado com o backfire, viu, Machini. Tem que ligar atrás do hidrante, que tá atrás do caminhão, não do lado. Calma aí, calma aí. Ó, tá, filho. Pega essa mangueira que tá aqui no chão, ó. Ele foi lá abrir a porta. Abre a porta. Então, é que aí, Machini, eu vou ligar a mangueira no hidrante aqui, ó. Relaxa. Cuidado, cuidado. Acho que é isso. Ó lá, ó lá. Eu vou ver como é que tá a situação aqui atrás nos fundos. Pera aí. Aqui atrás nos fundos foi top. Ó, tem que desativar a energia, mano. Não tá falando se tem alguma pessoa dentro da casa ou não, mano. É o backfire, é o backfire, é o backfire. O que você fez? Eu entrei dentro da casa aqui e tava despencando o teto, beleza? Beleza, cuidado. Abre a janela. O teto caiu. Eu queria ter visto isso, mano. O teto caiu na hora que eu entrei dentro da casa. Beleza. Abre a janela, abre a janela aí. Deixa eu dar a volta aqui, pera aí. Deixa eu ver como é que tá. Se você parar pra pensar, se a gente quebrar a janela, eu tava falando no outro vídeo que isso daí ia, tipo, dar uma ventilada na casa, não ia? É, mas precisa... Só que se você parar pra pensar, quanto mais oxigênio... Vou pegar uma vítima aqui, eu achei uma vítima. Achei uma vítima no quarto de casal. Eu acho que se entrar oxigênio, o fogo vai se alastrar mais. Mas eu acho que tem que dar uma respirada. GQ, 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 preciso de cobertura aqui. Ah, tô com uma vítima. Você já tá na cobertura aqui, tá? Ah, beleza. Deixa eu ficar aqui na cobertura, eu não quero tomar sol, beleza? Leva lá, hein? Deixa eu achar a energia aí. Leva lá na ambulância, lá. Ô, tenta entender que eu não passei protetor solar, beleza? Beleza, mano. O protetor solar é o sol, beleza? Ah, beleza. Achei que ia proteger do calor. Calma aí, imagina, eu vou procurar, eu vou procurar. Calma aí. O que é que eu tô apagando o fogo? Não para de alastrar o... Ó, o interruptor aqui que não é porta. Cuidado com a energia elétrica. O banheiro que não é aquário. Meu Deus, eu tô oferecendo um banheiro aqui, mano. E aí, Bilicaolho, tudo certo aí? Eu não consigo sair. Meu Deus, eu quase morri. Socorro. Tá despencando o fogo. Pera, 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 pera que eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, calma. Nossa, eu tô morrendo. Eu vou morrer. Não, morreu? Mano, tinha muito fogo ali, eu fiquei muito preso dentro, velho. Cadê? Eita. Ah, pelo amor de Deus, quase que eu morri ali, ó. Aí, a vida recuperou. Ah, acende a luz aqui, ó, que dá tudo certo, ó. Olha lá o Machine 2 aí, ó. Olha lá. Aqui, achei a parte elétrica, Machine. Pera aí, eu tô... Mas você tá dentro do fogo aí, filho, eu tô apagando. Calma aí, calma aí que eu vou tentar fechar essa porta. Calma, 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 calma. Desativei a energia, ó. Eu achei isso. Vou sair pra recuperar a vida. Eu acho que... Calma aí, deixa eu... Aí, ó. Calma aí. Tem que entender que eu tava tentando quebrar o vidro, o vidro já tava aberto, beleza? Beleza. Tava quebrado. Ó, eu vou pegar mais uma mangueira aqui, ó. Aê. Pegar mais uma. Aê, tá terminando de apagar aqui. Onde é que você desligou o negócio da energia? Mano... Eu tô jogando extintor em tudo aqui, ó. Relaxa, galera. Confira em mim. Mano, se eu contar pra vocês aí... Que eu fiquei perdido no meio do fogo, mano. Tem que entender que você tem que apagar o fogo, beleza? Você é bombeiro, cara. Ajuda a apagar aqui na sala, aqui, ó. Na sala, na cozinha. Tô apagando no teto aqui, ó. Porque tá complicado aqui. Na hora que você entrou, imagina, eu só ouviu o barulho de cair no tudo aí, mano. Mano, o teto despencou na minha frente ali. Beleza. Olha a fumaça, velho. Ó, vira onde o foco é maior, tá ligado? Ah, é aqui, ó. É aqui na pontinha, ó. Pega essa mangueira aqui, ó. Peraí. Pega aqui. É aqui na cozinha. É só segurar o B que ele solta. Não, não. Tô ligado, tô ligado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outra mangueira aqui. A gente faz... Vai uns três aí, tá ligado? Apagar de uma vez, mano. Beleza, beleza. Porque senão não vai dar conta, não, mano. Nossa, o fogo tá intenso, hein. Cabo da mangueira. Vamos lá, ó. É difícil aqui. Meu Deus. Já foi na cozinha que começou esse negócio aqui na sala, na cozinha. Cuidado que tem equipamento certo. Se tu tiver com energia elétrica, tem que desligar. Já desligaram a energia elétrica? Já, já, já. Já desligou. Tá falando aqui pra gente apagar o fogo do banheiro, da sala, ó. Pela luz. A sala aqui é o foco maior, né? Oxi. A janela tá quebrada. Será que tá, ó? Beleza. Aqui tava... Nossa. O que nada começou? Mira onde o foco tá maior. Mira onde o foco tá maior, ó. Pera aí. Deixa eu voltar pra dentro. Meu Deus. Tá ficando embaçado. Tá ficando... Ó. Na cozinha aqui não tinha nenhuma panela com óleo, não, véi. Ah, pera aí. É isso, é isso, mano. Eu acho que é isso, ó. Olha lá. O fogo eu acho que ele tá se alastrando porque tem panela com óleo, mano. Tem um extintor aqui. Pera aí, deixa eu pegar o extintor. Deixa eu ver. Para, 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 para. Para de tacar aqui na cozinha, ó. Tem que apagar com extintor, tá? Tô com extintor, tô com extintor. Olha lá. Tô apagando do banheiro aqui, ó. Olha lá que tá difícil de apagar a sala. Cadê a cozinha? É, tá louco, mano. A cozinha aí na direita, ó. Aí na direita. Nossa, não apaga nunca. Pelo amor de Deus. Mas também, né? Uma casa toda de madeira, véi. Ah, meu Deus. Não apaga nunca aqui na sala. Eu tô jogando aqui, ó. Não tá apagando não, cara. O machino tá tacando água em cima? Tá, lógico que tá. Tá na sala. Eu tô tacando na sala. E aí, machino? É, isso aí não é sala não, machino. É cozinha, beleza? Tenta entender que tem uma televisão aqui, beleza? Mas é porque é o negócio. Caiu tudo ali, né, véi? Mas tem uma sala, tem um sofá. É porque é junto, mano. O TAF tentando apagar. Meu Deus. O óleo, o cara tacando água em cima. Nunca vai conseguir. Acabou, acabou o instintor, véi. Deu ruim. Meu Deus, cara. Ah, já era a parte da cozinha aqui. Agora é só a sala. Tô apagando o banheiro ainda, ó. Nossa, véi. Não é possível, cara. Eita. Ó, mas haja água pra apagar isso tudo aqui, hein. Tem que ir jogando, tem que ir jogando. O fogo se alastra rápido. Tem que ir jogando. Aqui no banheiro acabou, mano. Precisamos de ajuda aqui, véi. Precisamos de ajuda aqui. Ó, na moral, mano. O gráfico desse jogo é muito novo, véi. Muito lindo, velho. Olha esse fogo. De novo? Mas tá pegando fogo é no segundo, no... É. Olha, mano. Na corticinha da sala ali, ó. Tenta entender que tem que apagar aí no teto também, cara. É, no teto já era. Tenta entender que passou o tempo da missão, beleza? Beleza. É no tempo recomendado. A gente não conseguiu acabar a tempo. É... Acabamos agora. Não, mas tá em cima... Tá pegando... Ah, no teto. Eu vou ter que apagar aqui por fora, mano. Olha lá. Cadê? 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 Aí. Aqui em cima, ó. Mira onde o foco tá maior, velho. Que aí apaga mais rápido. Aí, ó. Tem que ir lá do outro lado. Bora, bora, bora. Aqui é onde é que eu tô. Aqui é onde é que eu tô. Vem pela janela, ó. Calma. Nossa, mas também se não apagar agora, olha o tanto de gente que tem aqui, velho. Meu Deus. Tá lá em cima da casa agora. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tô jogando lá em cima. Vai, 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 vai. Aí, ó. Objetivo concluído, hein. Loucas. Boa, fi. Então é isso, galera, ó. Ó. Cê é louco. Nem acredito. Olha eu andando ali, ó. Com certeza deve ter água aí dentro. Nesse deve ter. É, parece que esse caminhão parece que, tipo assim, uma ambulância só que foi esticada. Por isso que eu tô confundindo com... Eu acho que é tudo junto, mano. É um caminhão. Tem alguém lá dentro, ó. Deu pra ver tudo dentro da janela. Ó, é uma caixa d'água gigante e a gente tá dentro de um aquário, beleza? Beleza. Aí, botaram roda agora no aquário. Certeza. Eu sou um peixe. É, porque é um aquário que vai passando por várias cidades, né, exibindo tubarões. Nossa! Beleza, mano. Imagina que stonks, mano, ó. Cê pega uma... Como quando é que é uma baleia preta e branca, uma baleia assassina... Orca, orca. Uma orca, bota dentro de um caminhão desse, cheio de água e tal, e sai expondo nas cidades, mano. Top, top. Ou... Beleza, você vai ser preso. Ou coloca bombeiros... É, mano. Isso foi. Também. Ou coloca pessoas vestidas de sereias, mano. Ô! Ó, 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 ó. Pode me chamar de princesa do sereio. Pô, não tá ao contrário, não, fi. Cê não errou a rua, não. Tá certo, fi. Agora arrumou o GPS. Tenta aprender a usar o GPS, beleza, manchinho? Era pra esquerda. É a outra esquerda, beleza? Tente entender que eu sou dyslexo. Beleza. Vamos lá, ó. Pega a esquerdosa aqui. É um disso, é no... Meu Deus, cara. Tá a um quilômetro, um quilômetro. Bora, bora, bora. Acelera isso aí, véi. Calma aí, ó. Vou fazer essa curvia sem... Ah, beleza. Tenta não... Já bateu já no carro lá, ó. Tá... Acho que o deito. O caminhão tá ouvindo esse novo, hein? Bateu, bateu no carro do... Do gerbante ali. Ó o Fifi aí, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Fifi. Beleza, mano. Fica quieto, rapaz. Fica quieto, hein? Vai dormir. Quem te falou, Jequi? Belo trabalho. Agora, quando eu bato o caminhão... Nossa, bateu, bateu, né? Aí é difícil, mano. Bela direção, ó. Arranhando todos os carros. Beleza. É pra gente ter mais trabalho depois. Ó, A e D. A e D. É aqui, ó. Eita. É aqui, mano. É aqui? Eita. Ali, ó. Aqui, ó, o incêndio, ó. Ah, por isso que vê com o caminhão barra ambulância. É o dogão, é o dogão. Ó, ó. O cartilho ainda desmaiou. Ih, pegou fogo no dogão. Ó, esse daqui, vamos apagar com o extintor, mano. Eu acho que não vai ter... Ah, vamos jogar água. Vamos jogar água. Vamos jogar água. Não, ó. Cadê? Deixa eu ver. Então, aqui é de machado. Nossa, esse caminhão novo aqui eu fico tudo perdo. Extintor. Ó, aqui tem o machado. Eu vou pegar o machado. Pera aí, eu vou pegar o machado pra apagar o fogo. Pera aí. O guarda-roupa tá aberto. Deixa eu ver se vai dar certo. Guarda-roupa, mano. Parece o guarduário. Guarda-roupa, nossa caminhão. Achei, achei, achei o extintor, ó. Ó, tô dando uma achadada aqui no carrinho e não tá apagando não, mano. Ó, ó. Beleza, mano. O cara apaga aí o fogo na apagada. Na machadada. Não. Ah, beleza. Era só isso, ó, galera. Ih, tem uma vítima aqui, ó. Tem uma vítima aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Beleza. Então era essa? É sério isso, mano? Ó, Machini, cuidado pra não tropeçar em mim, hein, Machini. Mano. Beleza. Cuidado, hein, Machini. Pelo amor de Deus, mano. Pera aí. Ah, os caras deslocaram toda a equipe pra isso. Beleza. Era só pegar um balde de água ali na frente na torneira e ter tacado. Era só pegar... Ah, ele tá cumprimentando aqui, ó. Ô, beleza, vai com Deus, irmão. Era só pegar um balde de água congelado e jogar em cima e esperar derreter. Beleza? Ah, fiosque. Foi dessa aí, pegar o caminhão e ir embora mesmo, porque... É, não tem o que fazer, não, ó. É. Aproveitar que a gente tá na Califórnia aqui e vamos curtir. Fala, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E se você gostou do canal, se inscreve no botão que está aqui, ó. Bem aqui no meio da tela. E se quiser continuar assistindo o Tafinho, tem vídeo aqui. Tem vídeo aqui também, molecada. Muito louca. Tamo junto, galera. E... Falou!